Música Eu venda, eu vou trazer as as mãos ao fundo do mar O princesa eu morrer na nossa beira de mar Otteio e o meu pereira, eu сн workplacei Eu venda, eu vou trazer as mãos ao fundo do mar O princesa eu vou trazer as as mãos ao fundo do mar Eu venda, eu vou trazer as as mãos ao fundo do mar Amém. 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 Eu vim gemer, mamãe, eu vim chorar Pra quem voar Pra quem voar Eu vim gemer, mamãe, eu vim chorar Eu me venho, irmão, eu dau de vez Amém. 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 Amém.